E você não sente isso, e a maioria de vocês nem se dá conta de que isso está acontecendo, porque os banqueiros imprimem o dinheiro e simplesmente pagam, eles mesmos pagam. É um bom negócio. É um negócio mais rentável no mundo. Imprimir dinheiro é o negócio mais rentável no mundo. E então os banqueiros se deram, perceberam, há mais de 600 anos atrás, que se eles pudessem imprimir o dinheiro e emprestar ele à circulação, e que se eles conseguissem que os governos pegassem o dinheiro emprestado, que não levava muito tempo para que o governo ficasse tão profundamente em débito, que o governo não demoraria muito e não tenha mais nenhum dinheiro. Porque todos os impostos que você paga para o governo federal, não sequer pagam os juros da dívida nacional. E então todos os impostos que você paga, vai diretamente para o bolso dos proprietários do banco. E então no começo do ano, o governo não tem nenhum dinheiro. Então no começo do ano, o governo não tem nenhum dinheiro. E ele tem que pegar todo o dinheiro de suas despesas emprestado dos bancos todo ano. E os juros se tornam cada ano maiores. E então o governo nunca pode sair de ser um devedor. E os banqueiros adoram isso. E se você vem olhando as notícias nos últimos anos, você notou o que vem acontecendo com os países da Europa. Porque eles não podem sair de ser um devedor por milhares de anos. Porque eles não conseguem sair da dívida há milhares de anos. E então os banqueiros controlam completamente o governo. Mas eles fazem isso secretamente atrás da cena, de forma que ninguém fica sabendo do que está acontecendo. E então os proprietários do dinheiro mais popular no Brasil, eles têm três fontes de renda. Três fontes básicas de renda. Eles imprimem o dinheiro e emprestam ele para a circulação. Então uma fonte de renda é obter uma porcentagem de todo o dinheiro emprestado aos bancos em circulação. Em adição a isso, eles pagam, eles dão a eles mesmos 5% ou qualquer que seja a porcentagem de todo o dinheiro em circulação. E além disso, eles recebem pessoalmente todos os impostos que todos os cidadãos brasileiros pagam todos os anos. Então essas são as três fontes básicas de renda deles. E então eles têm mais dinheiro do que eles podem gastar. E então eles compram os negócios mais rentáveis no país. E eles compram também as rádios, as televisões e os jornais para controlar o que as pessoas estão pensando. E então os únicos países no mundo que não são controlados pelos banqueiros são os países muçulmanos e a China Vermelha. Porque a China Vermelha é um dos únicos países no mundo no qual o governo imprime o próprio dinheiro. E ele não apenas imprime o dinheiro, mas eles são proprietários dos bancos. e essa é a razão pela qual a China é o país mais próspero no mundo. E então tem uma guerra acontecendo há 100 anos entre os banqueiros ocidentais e o governo da China. E a China tem ganhado a guerra. Hoje a China tem mais dólares americanos do que o governo americano. E a China tem mais euros do que todos os governos da Europa. E além disso, a China tem mais riqueza, fortuna verdadeira do que todos os países no mundo. Porque vocês sabem que a maioria das coisas que vocês usam foi feita na China. E então existem algumas pessoas economicamente iluminadas no Brasil que estão entrando no jogo de imprimir dinheiro. E elas estão aprendendo como imprimir dinheiro e fazer ele sucesso. E como participar no negócio mais lucrativo do mundo. Então eu recomendo que você medite no seu próprio poder pessoal de imprimir dinheiro. Tem muito mais que eu poderia falar a vocês sobre isso, mas nós estamos sem tempo. Então vamos para a categoria social. A ideia básica da categoria social é amor. Jesus, Moisés e outros santos disseram que você deveria amar o seu vizinho como a si mesmo. E todo mundo pensa que essa é uma boa ideia. Mas pode haver uma grande diferença entre as nossas teorias e a nossa realidade. Então se a gente começar a pensar sobre o amor mais profundamente, Você se dá conta que você pode exercitar a sua responsabilidade de amar os seus vizinhos sem participar de políticas. Você não está praticando amor A menos que você esteja praticando responsabilidade política. Então como nós nos tornamos cidadãos responsáveis? É muito fácil. Você apenas tem que fazer três ou quatro novos amigos. Você apenas tem que fazer três ou quatro novos amigos. Todo mundo gosta de ter amigos, não é isso? Então você tem um representante da cidade E você tem que se acostumar com eles. E você tem que se acostumar com eles. Então você tem que se acostumar com eles. Conhecê-lo. É, conhecê-lo. Chega perto dele. Então você tem que fazer o seu representante eleito da cidade um dos seus amigos. Então você pode enviar a ele boas informações. E, com esperança, ter uma resposta. E você faz a mesma coisa com o seu representante estadual. E com o seu representante nacional. Então, para poder ser um cidadão responsável, você tem apenas que ter mais três novos amigos. É uma ideia bastante prática essa. Bem, acho que já são dez horas. Então, já que vocês todos são imortais e a gente está apenas começando. Mas talvez nós possamos ter algumas perguntas. E eu vou dizer a vocês mais uma coisa. Uma palestra como essa é uma experiência superficial. Mesmo que nós estejamos pensando juntos sobre ideias de alta qualidade. Eu criei o treinamento de nove dias. Para poder dar às pessoas uma melhor oportunidade para ser mestre dessas ideias. Então, a meta básica do treinamento de nove dias é dar à maioria das pessoas a oportunidade de saber como é se sentir, ter um corpo energético, uma mente equilibrada. E a maioria das pessoas, pelo menos, saboreia isto. E eu notei que todo mundo que vem para os treinamentos perde quilos e polegadas e centímetros. E todo mundo fica mais bonita ao final dos nove dias. E todo mundo se sente maravilhoso. Mas eu presumi, quando eu comecei a dar esse treinamento em 1981, que todo mundo que fez o treinamento não era um mestre total ao final do treinamento e iria retornar até que eles se tornassem mestres dessas ideias valiosas. E eu notei que muitas pessoas retornavam. Então, depois, nós começamos a ensinar sobre dinheiro e ensinar as pessoas como se tornarem prósperas. Então, assim que as pessoas aprendiam aquela informação, elas ficavam mais ricas a cada ano e elas poderiam pagar mais facilmente pelo treinamento a cada ano. Mas o que eu notei é que as pessoas que realmente voltam para o treinamento mais do que uma vez, elas são aquelas que realmente fazem as práticas. E as pessoas que não fazem as práticas não retornam. Então, isso é bom para mim porque eu tenho um grupo de mais alta qualidade de pessoas que trabalham com cada ano.